Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel pessoal. Então estou chegando aqui pessoal para fazer um passo a passo de como eu faço uma das articulações de boneco que eu estou fazendo no momento, tá? Então vou mostrar esse bonequinho aqui, ó, né? Vou mostrar a articulação, essa articulação aqui que me pediram para me ensinar. Só que eu vou fazer, além dessa articulação aqui, ensinar para vocês a articulação, vou mostrar aqui o novo molde de boneco que eu fiz, que eu criei hoje, ó, o jeito que é, ó. Também é fácil, né? Menos gasto também, tá? Então vamos lá, né? Vou mostrar logo essa articulação, mas primeiro eu tenho que fazer o boneco, né? O molde do boneco para poder chegar na articulação, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, sem mais conversa. Então vamos lá, vamos precisar de folha de sulfite para fazer esse bonequinho aqui, ó, e a articulação dele, incluindo a articulação, o tamanho dele é 11 centímetros. Vamos precisar de três folhas de sulfite, tá? Três folhinhas aqui, ó. Eu calculo três folhas porque vocês vão ver, ó, essa daqui eu já drobei ela. Então vamos lá começar. Aqui, essa daqui eu já drobei, ó. Esse bonequinho aqui, pessoal, é quase igual àqueles que eu estava fazendo, tá? Só vai mudar um pouco a articulação e as pernas dele que vocês vão ver como é que vai ficar. Aqui, no caso, vamos lá. É porque a mesa aqui é pequena, esse negócio aqui. Vamos cortar aqui, ó. Depois de enrolar, tá? Vocês pegam a folha, ó. Faz aquela droga assim que nem uma régua, depois que tá assim, porque essa aqui eu já tinha feito. Aí vocês vai aqui, ó, mede o tamanho do boneco que você quer, do corpo do boneco, ó. No caso, esse aqui, eu acho que mais ou menos vem até aqui. Aí vocês têm que medir até o pescoço, tá? Se quiser deixar o pescoço grossinho, né, mede até o pescoço pra cortar junto. Mas se não quiser, faz assim, ó. Eu vou fazer assim, tá? Posso acertar que fique maior do que isso aqui, maiorzinho. Porque eu faço em... Não gosto de estar medindo muito, não. Só pra mostrar pra vocês como eu fiz a articulação. Vai chegar lá, tá? Fica aí até o final do vídeo, você que quer saber como eu fiz a articulação. aqui, aprender como fazer esse bonequinho, ó. Então, vamos lá. Aqui. Aqui, pegamos aqui, ó. Cortamos o... Pra fazer o pescoço do boneco. Cortamos aqui. Cortamos aqui. Quase igual aquele de antes, tá? Mas eu tenho que... Explicar novamente, né? Pra vocês verem. A mudança um pouco. Pronto, tá aqui. Nós vamos colar aqui, tá? Vou colar aqui. Porque tem que colar. Vou colar aqui essa partezinha aqui, ó. E daqui a pouco... Colar até aqui, ó. Pra deixar o braço, tá? Vou colar até aqui. Vou deixar... Mostro pra vocês. Daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal. Estou voltando aqui, ó. Colei. Aqui deixa aberto um pouquinho, tá? Aqui, ó. Colar até aqui, porque eu vou encaixar o bracinho aqui. Então, vamos... Vamos fazer o braço, né? Rapidamente. Aqui tá o corpinho. Vamos fazer o braço. O braço... É como o de antes também, ó. Não muda nada, tá? Tá vendo? Fica grossinho, né? Aí vocês vão... Como vocês estão vendo, é do mesmo jeito. Esse bonequinho aqui... É quase o mesmo jeito. Só vai mudar o modo das pernas, né? E a articulação vai melhorar. Se sobrar alguma partezinha aqui, ó. Do braço. Depende da grossura que vocês querem o braço do seu boneco, tá? Eu vou cortar aqui, né? Que sobrou aqui. Ó. Ficou assim, ó. Que é o braço, tá? Vamos colar. Melar o dedo de cola. E, ó. Colamos, né? Ajeitamos aqui essa partezinha aqui que fica assim. Eu tiro. Pronto. Tô fazendo assim na doida, tá, pessoal? Mas dá pra vocês pegar o passo a passo, tá? Isso aqui depende da opção de vocês, assim, saber se quer o braço grosso ou fino. Mas é dessa maneira que tem que fazer. Então, vamos lá. Colocamos aqui, ó. Como vocês estão vendo que é quase igual, né? Só remudar a articulação. É quase igual aqueles bonecos que eu tava fazendo. Que é médio o tamanho que quer o braço, tá? O tamanho assim, ó. Vocês medem. No caso, deixa eu ver aqui o tamanho desse, né? Vamos medir por esse. Por esse aqui que tá mais fácil que eu já tenho um pronto. Mas se vocês não tiver, vocês medem o tamanho que vocês querem do braço. Ele aberto. Pra medir, tem que colocar ele aberto, né? Aqui, ó. Aqui. Vou vir pra cá. Ó. Aqui. Pronto. Ó, mediu. Se vocês tiverem um pra medir, vocês medem. Se vocês quiserem ver o tamanho que vocês querem do braço do seu boneco. Aqui, ó. Pronto. Vou cortar aqui, ó. Pronto. Tiramos ele. Tá medido aqui? Tá. Então, vamos lá. Vamos colocar... É... Cola aqui, tá? Vamos colar certinho. Tem que colar certinho, tá? Tá, pessoal? Vamos colar aqui em cima e embaixo. Tem que colar certinho, ó. Tem que medir se tá certo esse lado e esse, né? Vocês medem aí com a régua, né? Faz a medição. Então, eu tô fazendo assim na... Pra ensinar vocês, né? Chegar na articulação primeiro, né? Pronto. Depois de colada, pessoal. Aí, vocês vão fazer o quê? Eita. A cola aqui não tá... Não tá querendo ajudar, né? Mas... Ó. Vocês vão fazer o quê? Tem que ter uma caneta, um lápis. Caso aqui, vocês vão marcar aqui um pedacinho aqui, ó. Cortar um pedacinho aqui, ó, pessoal. Ó. Vocês medem, né? O tamanho aqui. O mesmo tamanho vai ser desse... Desse lado vai ser desse. Como se vocês estivessem fazendo uma camisa. Ó. Eu não sei se tá do mesmo tamanho, tá? Que eu tô com a vista um pouco ruim, pessoal. Ó. Aqui. Aqui. Faz de conta que tá aqui, né? Hum. Tem que ser igual, tá? Que essa partezinha aqui e essa tem que ser igual. As duas partes. Aí, vocês vai e corta. Ó. Eu tô vendo que o braço vai ficar pequeno, tá, pessoal? Quer dizer, né? Onde vai ficar a articulação. Vê. Aqui, ó. Ó. Como ficou. Aqui, essas duas partezinhas. Ó. Ficou um maior do que o outro. Então, quer dizer que o braço tava um maior do que o outro, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu cortar mais um pouquinho, então. Aqui, ó. Por isso que tem que medir certinho aqui, pessoal. Tem que ficar as duas partes todas iguais. Porque quando for cortar aqui também. Cortar. Pode até parecer um pouco difícil pra vocês, né? Mas não. Mas. Vamos lá. Aqui, vocês vai fazer o quê? Ó. Aqui. Ó. Deixar meio arredondado, tá? Só é deixar meio arredondadinho assim, assim. No outro lado também, ó. Vocês vai arredondando. Pra poder fazer a articulação. Ó. Fica assim meio arredondado. Deixa eu ver aqui agora. Ó. Ficou um pouco pequeno, pessoal. Aqui. Aqui no braço. Faz de conta que aqui, né? Os braços. O que sobrou, né? Faz de conta não. Que é, né? Pronto. O que sobrou. Da parte do braço mesmo. Vocês vai arredondando também, ó. Ó. Pra deixar assim, ó. Arredondando mesmo. Assim, ó. Do jeito que tá aqui, pra ficar aqui, ó. Ó. Tudo que vai girar, né? Aqui. Acho que ficou um pouco pequeno. Era pra ter cortado mais pra cá, mas... Só pra mostrar pra vocês. Aí vocês fazem direitinho aí. Aqui. Ó. Porque quando girar assim, pronto. Faz do mesmo jeito. Vou fazer no outro e daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal. Voltei. Aí cortei mais aqui pra ficar igual os dois, tá? Pra não ficar aqui no ferro. Vai ficar pequeno o braço, né? Por isso que tem que medir um tamanho certo. Um tamanho que fique do... O tamanho que vocês querem que o braço fique, né? Porque aqui vai ficar a articulação. Onde vai movimentar o braço. É isso aqui, ó. 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 Ó o bracinho como ficou pequenininho, tá? Aí vocês fazem... Um pouco maior quando colocar ele aqui dentro. Vocês têm que ver um tamanho. Calcular um tamanho que possa... Né? Depois da marcação. Aqui assim, ó. Pronto. Então vamos lá. Ó. Aí nós vai precisar, pessoal. Pra fazer essa articulação, né? Nós vamos... Vocês que é criançada, né? Criança aí. Vocês marcam aqui, ó. Vocês marcam. Ó. Faz assim. Aí marca onde vai ficar um pontinho... Um buraquinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês aqui. Ó. Marca aqui, ó. Com a canetinha. Com a caneta mesmo, assim. Tá? Aí depois... Vocês têm que ter uma tesourinha dessa, ó. Vocês pedem pra papai ou mamãe, tá? Que é perigoso. Ou algo que você possa furar. Porque tem que furar aqui. Aí eu... Como... Eu tô nessa banca aqui, né? Desse... Cuidado pra não furar a mesinha da mamãe, né? Não fura em cima de uma mesa. Procure algo assim. Uma sandália véia. Aí... Tem que furar aqui assim, ó. Eu vou fazer assim. Já como marquei, né? Aí tem que ter bastante cuidado com tesouras apontadas, né? Não recomendo muito, tá, pessoal? Mas... É preciso furar, né? Ó. Se vocês tiverem algo que possa furar sem ter que se machucar. Tem que ter cuidado, tá? Ó. Fura aqui, né? E tem que furar aqui, ó. No lugar certo, tá? Aí pra vocês medirem. Pra vocês verem que tá no lugar certo, pessoal. Aí vocês vão fazer o quê? Né? Como tá furando aqui. Aí vocês vão... Se for com a tesourinha, vocês fazem assim, ó. Ó, pra marcar. Coloca aqui em cima. Ó. Em cima. Aí daqui... Você vai dar um furinho bem pouquinho. Pra ver onde foi que ficou a marca. Ó. A marcazinha ficou aqui. Então vamos... Na marca. Furamos. Ó. Também. Vai rodando assim. Se for com a tesourinha, com bastante cuidado. Pede pra papai, né? Furar. Esse lugarzinho. Aí no caso, pronto. Já chegamos aqui, ó. Ajeitamos aqui. Aí vai ficar fechado um pouco. Aí nós pegamos uma folha velha. Qualquer folha de caderno. Se vocês não quiserem fazer o palitinho de papel com papel, vocês tiverem essa fita aqui, clepe. É bem melhor, né? Se não tiver, não tem problema. Vocês fazem com... Com folha mesmo assim, ó. Faz uma tirinha assim, ó. Não é muito grossa, tá? Pra o palitinho não ficar muito grosso. Ó. Vocês pegam esse aqui, ó. Vai amassando pra ficar bem assim, fininho. Ó. Fininho. Vai amassando, amassando, amassando. É mesmo que nem tá fazendo aqueles bonequinhos de palito, né? Esse esqueleto. Só que esse aqui tem que ser bem fininho. É sempre assim, ó. Como vocês estão vendo. Deixa bem fininho. Pra poder entrar no buraquinho, né? Do... Do boneco. Não saia do vídeo, tá? Você que tá assistindo. Quiser aprender. Como é que faz, né? Essa... Esse tipo de articulação. Fica aí. Não saia do vídeo. Espere com paciência. Que com paciência chegamos lá. Eu sei que eu não tenho muita paciência pra essas coisas, pessoal. Mas é assim, ó. Tem que ter. É o jeito. Aqui, ó. Ó. Fica um palitinho, ó. Como vocês estão vendo. Né? Aí nós vamos enfiar aqui, ó. Tentar, né? Encaixar. Porque é tudo com sacrifício mesmo, ó. O buraco tá tampado. Aí a gente vai lá. Destampa ele assim, ó. Fura novamente. Devagarinho, ó. Ó. Tirando o dedo de trás, né? Aqui. Esse aqui vai ficar aqui. Não, esse aqui. Deixa eu ver a frente. A frente é essa. Então o braço é atrás, tá? O braço não é pra frente, não. O braço fica atrás, ó. Então vamos encaixar aqui primeiro. Tentar encaixar esse palitinho aqui, ó. Ele ainda ficou grosso. Aí a pontinha dele tem que ficar bem fininha. E vocês abrem novamente o buraco, né? Pra poder dar pra encaixar. Ó. Vocês tentam... Aqui. É um pouco complicado, pessoal. Com a fita é mais fácil. Vou mostrar pra vocês que com a fita, se vocês tiverem em casa. Se não tiver, vocês tentam fazer um palitinho bem mais fino, né? Porque esse aqui que eu fiz eu acho que ficou grosso. Aí pra não tomar tempo, muito tempo do vídeo. Ó. A diferença. Vejam a diferença da fita clepe, né? Um palitinho de fita clepe. Para um... Uma... Um palitinho de papel. Esse aqui saiu grosso ainda. Porque eu também fiz a fita um pouco grossa. Aí se vocês quiserem fazer fino. Mas assim, com essa fita aqui, fica bem resistente. Aqui, vamos lá. Se vocês tiverem, tá? Tô mostrando isso aqui. Mas o ideia... Assim, o certo é assim, no caso, né? Conseguir fazer com esse palitinho e não conseguir, vocês tentam... Se tiver, né? Que às vezes as condições é complicado, que eu entendo. Aqui, ó. Se tiver, faz com papel. E tem que dar jeito pra poder encaixar aqui, ó. Ó a diferença. Como encaixou rápido, tá vendo? A diferença do papel, né? Do palitinho de papel. Aí encaixa aqui também, ó. No outro, ó. Vamos abrir. Que às vezes, quando a gente for o buraquinho, aí se fecha. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é atrás e à frente. Aí, ó. Ajeitamos aqui a pontinha, tá? Ó, já colocamos nesse, né? Aqui atrás. Aí encaixamos no buraquinho do braço do boneco. Ó, como vocês estão vendo. Ó. Ó, como foi encaixado, ó. Aqui as costas do boneco, tá aqui, ó. O braço não pode ficar aqui na frente. É mais pra trás. Assim no caso, atrás, né? Pronto. Aí puxamos a fitinha, ó. Dropamos ela aqui, ó. Ó. O braço ficou pequeno porque foi um erro, né, pessoal? Pra fazer vídeo assim, mostrando, é complicado. Mas aí dá pra vocês, mais ou menos, né, entender como é que vai ficar. Se fizer o braço grande, daquela forma ali, antes de colar, né? Quando for colar. Aí ele vai ficar mais ou menos até aqui, mais ou menos aqui no corpo, né? Mais ou menos assim. Pronto. Tá aqui, ó. Ó. Ó o espaço. Tá vendo? Então vamos lá. Vou cortar aqui. Ó. Cortamos aqui, ó. Seguramos, né? Ó. Cortamos aqui. Seguramos. Pronto. Se você ainda continuar tendo a fita clepe, se tiver, colocamos a fita. Se não tiver, do mesmo jeito, se não tiver a fita, aí vocês colocam um pedacinho de papel, desse mesmo jeito aqui que eu tô colocando. Só que com papel vocês vão precisar de cola, né? Pra colar, pra colocar aqui, ó. Pra prender a articulação dele, ó. Ó. A fita clepe é rápido, né? Um pouco assim, mais fácil. Porque cola, né? Que ela é tipo adesiva colante. Ó. Eu coloco duas. Pra ficar mais resistente. Pra segurar mais o palitinho. Ó. Ó. E atrás, do mesmo jeito, tá? Só que atrás, tem que colocar daqui, ó. Pra poder fazer esse movimento. Vocês olham pra ver se ele tá fazendo movimento. Aí vai colar daqui, pra aqui. Mas que o palito estiver grande, vocês cortam um pouquinho. Até onde vocês vão colar. E faz do mesmo jeito. Cadê a fita? Então, pegamos o pedaço de fita. Se não for com fita, novamente, pegue um pedacinho de papel, né? Se não tiver essa fita aqui, ó. Se vocês pegam um pedacinho de papel, coloca a cola aqui. E cola aqui, ó. O palitinho. Pra segurar o palitinho, ó. Vocês seguram aqui, aí vê se ela tá funcionando. A articulação, ó. Pra baixo, pra cima. Ó. Ó. Vai prender aqui, tá? Ó. Como vocês estão vendo, ó. Dá pra ver, né? É. Aqui, ó. Eu vou colocar outra. Esse aqui não vai servir pra me fazer boneco, tá, pessoal? Porque o bracinho ficou pequenininho. Eu só tô mostrando pra vocês, né? Como que é a articulação, né? E vou mostrar como que é a perna, tá? E vou fazer só de um braço só. Do mesmo jeito que vocês... Que eu fiz assim, ó. Né? No primeiro braço. Do mesmo jeito. Não vai ser preciso eu fazer no outro. Porque do mesmo jeito que você fez aqui com esse. Você vai fazer do mesmo jeito. Furar direitinho, né? E furar o outro, né? Ó. Vai ficar assim, ó. Do mesmo jeito. Acho que não tem erro. Não é preciso nem eu fazer o outro. Porque vai demorar muito o vídeo, tá, pessoal? Mesmo dando pausa, ó. Aqui, ó. Depois... Depois disso aqui, pessoal. Se for fita que vocês colocarem. Fita essa aqui, que é uma cor diferente, né? Vocês colocam o papelzinho por cima, né? Pegam o papelzinho e cola. Pra ficar branco, né? Todo branco. Se for com fita. Agora, se vocês fizerem com papel. Aí, vocês colocam dois papelzinhos aqui também, tá? Pra segurar melhor a articulação. Ó. Com fita é mais resistente. Mas, se for o caso de vocês não tiver. Use papel mesmo, né? Que a gente vai pro modo fácil. Modo prático. E menos gasto. Porque não é brincadeira, não. Que fita se compra, né, pessoal? Quanto mais reciclável, é melhor. A gente tem que opinar pras coisas mais recicláveis. Possível. Que nem toda hora a pessoa tem dinheiro pra comprar. Né? Tanto tinta como lápis de cor. A gente tem que opinar pro lado. Pronto. Aqui. A articulação do braço é essa. Então, eu vou... Não vou fazer desse lado, tá, pessoal? Que vocês deu pra entender, né? Isso aqui ficou pequeno. Porque do jeito que eu falei, né? Que aqui eu medi. Um tamanho que... O braço... Ó. Ó a articulação dele, ó. Massa, viu? Pronto. Então, daqui a pouco... Não. Primeiro eu vou mostrar aqui as pernas, né? Como é que vai ser as pernas, né? Desse modo aqui, ó. Rapidinho, né? Pra mostrar pra vocês. Que o corpo é do mesmo jeito daqueles bonecos que eu fazia. Pra ficar grossinho. Vou mostrar como é que eu fiz essa perna aqui. Desse modo aqui. É que até o pezinho já fica incluído na perninha. Se quiser o pezinho. Se não quiser, faz ele reto e deixa. Então, eu vou mostrar pra vocês. Com uma folha só. Dá pra fazer as duas pernas, tá? Com uma folha dessa de sulfite. Aqui, ó. Vocês enrolam. Ó. Enrola aqui, ó. Ao contrário, tá? Não é assim, ó. Não é pra enrolar assim. Tem que enrolar ela comprida aqui assim. E assim pra poder dar, tá? Porque vai cortar no meio, ó. Eu vou enrolar aqui, ó. Vou enrolar. E vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá? Pronto, pessoal. Voltei, ó. A câmera aqui fica batendo. Fica batendo. Aqui, ó. Ficou como ficou, ó. Ela comprida, tá? Aqui, ó. A folha. Isso, o sulfite. Ficou assim, né? Que é as pernas. Desse modo aqui, ó. Não saia do vídeo, tá? Fica até o final. Se você quiser aprender como eu fiz esse bonequinho aqui. E a articulação. Pronto. Então, vamos lá. Aqui, ó. Tá aqui. Aí, você mede aqui, ó. O tamanho pra ficar as duas iguais. Antes de fazer a perna. Porque tem que dar pras duas, né? Do tamanho desse boneco aqui. Dá pras duas, tá? Uma folha só. Agora, se for boneco maiores, né? Com as pernas maiores, pessoal. Aí, eu acho que tem que ser duas folhas. Né? Porque uma folha faz um. Faz uma perna. E a outra folha faz outra perna. Mas, se for desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho a perna dá, tá? Pronto. Aqui, ó. Medimos, né? Aí, nós cortamos, tá? Cortamos aqui no meio. Onde foi medido. Pronto. Aí, aqui, ó. Pegamos, drobamos aqui, ó. Como vocês estão vendo, tá? Fica amassado um pouquinho aqui. Mas, cadê o boneco? Pronto. Vou fazer assim. Isso aqui tá assim só um. Porque eu já expliquei, tá? Só tá com isso aqui só pra ensinar a articulação. Aí, aqui, ó. Ó. Né? Duas partes. Aqui. Aí, cortamos aqui do mesmo jeito que era aquele boneco que eu fazia. Ó. Só que agora, aqui, as pernas, né? A diferença é que é batida, né? E lá era rulicinho, né? Era tipo um canudo, tá? E aqui, ó. Vai ficar assim, ó, pessoal. Ó. Atrás. E na frente, pra ficar grossinha a perna, né? Batido, mas grossinho. Aí, aqui, no caso, pessoal. Aqui, ó. Como vai ficar. Aí, o pezinho. Como eu fiz esse pezinho aqui, ó. Vocês vão ver, tá? Antes de eu colar aqui no boneco. Se vocês, se vocês quiserem fazer o pé, tá? Se vocês não quiserem, ó. Faz assim, ó. Segura aqui por igual, né? E tenta, assim, ó. Bota o dedo dentro. Ó. Ó. Segura aqui, pressiona aqui, pra não sair da, da, do, do certinho, tá? Aí, faz assim, ó. Vai amassando assim, ó. 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 Vocês estão vendo, né? Tem que ter um pouquinho de força. Qualquer coisa, eu peço pro papai, né? Drobar, porque o papel fica bem durinho, tá? Isso aqui já saiu. Aí, tem que ajeitar. Não pode sair, porque tem que ser colado no boneco. Certinho. Aí, segura aqui. Se quiser fazer o pezinho. Se não quiser. Aí, vocês deixam. Eu vou mostrar pra vocês, né? Se vocês quiserem o pezinho. Aí, no caso, vem aqui, ó. Ó. Aí, primeiro, colocamos cola aqui, ó. Pessoal. Pra ficar assim, vou mostrar pra vocês. Fica aí no vídeo, tá? Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo, porque o passo a passo sempre é longo, tá? Aqui, colamos aqui, ó. Colamos. Aí, coloca a cola aqui, coloca a cola aqui, ó. Pronto. Aí, viemos aqui, ó. 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 Pressionando aqui, ó, o pezinho dele. Pra o boneco ficar com o pezinho. Porque chama... Aí, vai segurando assim, ó. Pra colar, colar, né? Como você colocou cola aqui, né? Assim, pra colar. Segura, né? Vai segurando. Porque essa cola branca, vocês sabem, né? Que é um pouco... Demorada um pouco pra colar algumas coisas. Mas... Não é perigosa, né? Ela é só um pouco demorada. Mas é tudo com demora, pessoal. Não tem pra onde correr. Pronto. Apreguei a primeira perna. Aí, vocês deixam secar, ó. Ó o pezinho. Tá vendo? Aqui, vocês podem colocar o sapato em cima do boneco, né? Desenhar. Pronto. Aqui, já fiz uma perna. Aí, com a outra parte, ó. Não foi duas. Vocês droga do mesmo jeito. Droga do mesmo jeito. Corta aqui, tá? Também do mesmo jeito que fui cortar do outro. Ó. Ó, do mesmo jeito, como vocês estão vendo, ó. Vai ser colado aqui, ó. Pra ficar aqui, ó. Se quiser abertinho as pernas dele, vocês abrem. Abrem um assim, antes de colar. Aberto assim. Pra ficar espaço, né? Pra fazer alguns acessórios, alguma coisa. Que for usar no boneco. Pronto. Ó. Esse aqui tá com um pezinho. Se vocês quiserem pezinho. Se vocês não quiserem pezinho, vocês fazem assim mesmo. Assim, ó. Deixa assim mesmo. Sem um pé. Né? Fica ao critério de vocês, tá? Desse jeito aqui, eu ensinei como é que faz o pezinho. Pra deixar o pezinho. E sem o pé, fica assim. Mas eu vou querer colocar o pezinho. Apesar que esse boneco aqui não vai servir porque eu já errei no braço dele. Possa ser que sirva. Possa ser que eu tire o braço. Se eu conseguir tirar o braço e colocar outro. Aí eu vou usar ele pra fazer alguns bonecos, né? Porque... Pronto. Aqui, ó. Vai ser colado aqui, ó. Eu sei por quê. Peraí. Deixa eu ajeitar aqui, tá? Pessoal que tá ficando um pouco meio errado, meio troncha. Tá ficando um pé maior do que o outro. Não pode. Uma perna maior do que a outra, não pode, né? Tem que ajeitar. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Vou colocar cola, né? Rapidinho. Eita, cola caindo aqui que eu coloquei no cambochão aqui. É pronto. É rápido. Pronto. Vamos colar aqui logo esse boneco. As pernas dele. Melano de cola, tudinho. Acho que esse aqui eu não vou usar, não. Esse boneco, não. Só tô usando só pra ensinar a vocês, tá? Tá muito bugado, né? Mas a explicação tá direitinho, tá? E pronto. Ó. Vai ficar assim, ó. Ó, que nem esse aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui vocês podem fazer, desenhar o... O corpo do boneco. Se quiser botar mais papel em cima, tá? Pra... Onde ficar aqui. Que é o critério de vocês, tá? E o desenho, né? Do personagem, vocês desenham em cima. Aqui, se for com fita, como eu falei, coloca um pedaço de papel. Assim, ó. Vou mostrar pra vocês, rapidinho. Ó. Pra cobrir, né? Se for com fita, vocês pegam um pedacinho de papel assim, ó. Vejam. Aí vai cobrir esse detalhe dessa fita. Aí cobriu um pouco, tá? Aqui. Ó. Botei um que cubra. Só não pode cobrir aqui, ó. Só não vai cobrir por causa, ó. Não pode colocar. Se colocar, a articulação não vai. Ela não vai movimentar. Aí vocês têm que dar um jeitinho aí. E se for com tinta, é bom porque cobre, né? Se for a pintura, né? Da roupa do personagem, se for com tinta, é bom. Se for com lá, canetinha também, pode ser bom, né? Só é pintar por cima. Aí vocês dão um jeito aí. Dá pra ficar bem legal aqui também, ó. Coloca um papelzinho. Pra cobrir. Esse aqui eu não coloquei, mas eu vou colocar um papelzinho. Que esse aqui eu vou usar em algum personagem. Eu não sei qual é, tá? Essa forma aqui, do jeito que eu tô ensinando a vocês dessas pernas aqui, é outra forma de bonequinho, tá? Daquela forma de antes, só que diferente as pernas. E esse que eu acabei de fazer, né? Foi com... Foi em estilo reto, né? Foi desse estilo aqui, ó. Né? Folha colada. Pensem que gasta cola aqui só, pessoal. Pra fazer desse tipo aqui. Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Porque gasta cola. Porque tem que colar três folhas. Colando, colando, colando. Eu tive que comprar um tubo desse, ó. Já tá aqui, assim, ó. Porque gasta cola, pessoal. Gasta muita cola. E desse modo aqui já é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. É quase igual aquele de antes. Só que as pernas são diferentes. Não gasta tanta cola. A articulação também não gasta. Aí, eu gosto de tá renovando. Então, aqui, ó. Acho que deu pra vocês pegarem o passo a passo, né, pessoal? A articulação. Que é o básico de hoje. É o que eu... O vídeo. Esse vídeo aqui é da articulação, tá? E incluir as pernas. Nesse tipo de perninha aqui. Se você se interessar em fazer, né? Que já vem com um pezinho, ó. Já faz ele com um pezinho. Então, acho que eu vou... Pronto, pessoal. É só isso aí. Eu acho que o vídeo ficou muito longo. Então, se gostou, deixa o like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Compartilha no geral. Deixando aquele like. Ativando o sininho para você ver todos os vídeos que eu postar. Então, se você gostou do vídeo. Então, deixa aquele like. Aqui, ó. Um novo estilo de articulação. E molde de boneco. Então, é isso aí. Fique com Deus a todos. E até o próximo vídeo. E fui!